Conheça Pietro Baltazar, muso do clipe Vai Malandra! Nova sensação fashion da agência 40 graus de modos de Sérgio Matos, o baiano radicado no Rio, Pietro Baltazar, estreou na Semana de Modo de Paris, recentemente, ao cruzar a passarela pela Grif Balmain. Mas o que tem feito a popularidade do moço de 19 anos em 1,83m disparar é a admiração do popstar Anitta. A cantora gravou recentemente o clipe de Vai Malandra na comunidade do Vidigal, no Rio, onde mora o rapaz. Escalou Pietro para o vídeo. Ao bater suas pestanas no platinado moreno, ela decretou, olha o Bieber do Vidigal. Depois dessa, além da admiração do povo fashion, Pietro está caindo no gosto popular. Anitta sabe das coisas. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreve no nosso canal e toca o sininho para ser avisado sempre das novidades do Popzone. Beijos e até a próxima!